Na vizinha, na vizinha, na vizinha, voa voa na vizinha, voa voa na vizinha, galvão toma eu morrendo. E aí, gente? Tudo certinho? Junior por aqui. Ai, ai, Junior por aqui. Eu nem imagino o que vai vir hoje. Vocês devem estar vendo aí na tela, né? Sim, vocês ganharam. Finalmente me rendi ao tal do Geometry Dash. E quero ver o que vai acontecer hoje. Como vocês viram, um tempo atrás o NoFaxon andou fazendo alguns vídeos desse jogo. E hoje em dia, o Bdouble, ou o cara do Attack of the B Team, tá fazendo os vídeos também. E eu baixei no celular a versão grátis. E achei muito divertida. Eu não sei como vai ser fazer um vídeo. Eu sei que vocês vão dar muita risada de me ver sofrendo, de me ver morrendo. Eu não sei se eu vou saber jogar. Mas vamos tentar. Não deve ser uma série muito frequente, tá? Até porque vai dar muito trabalho editar esses vídeos. Porque a gente vai ficar gravando 40, 50 minutos. A gente morrendo 550 mil vezes numa fase. Pra aproveitar 7 a 8 minutos de vídeo. Mas se vocês curtirem, cravem o dedo no like. Algo me diz que esse vídeo vai ser uma surpresa. Talvez o nosso recorde de like, como muita gente tá dizendo. Muita gente falava. Ah, o campo Geometry Dash, vocês vão gostar. Se eu não ganhar muito like. Não sei. Será? Será? Vamos ver. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like. E vamos tentar ver como é essa encrenca. Pelo que eu vi no vídeo do NoFak, foi um tempo atrás. Isso aqui lembrava muito o Impossible Gaming. Que tinha no Android antes. Devia ter no iOS também. Eu nunca tive a iOS. Mas o Android tem um jogo semelhante. Porém, o Geometry Dash é um pouquinho mais bonitinho. Tem uma trilha muito legal. Tu joga de acordo com a música. Cores piscando pra te atrapalhar no meio do jogo. E por aí vai. Muita gente fala que esse é um dos jogos mais difíceis que existe. Será? Vamos descobrir isso agora. Vamos lá, então. Start. Mysterio Madness. Não fiz nada. Não fiz nada. Vocês podem ver aqui. Eu não dei nenhum pulo. É tudo novo. Eu vou começar a fazer isso aqui do zero. Pra gente tentar fazer um videozinho bem legal pra vocês. E bem divertido. Espero mesmo que eu não passe muita raiva, tá? Outra coisa. Geralmente a gente evita falar palavrões nos vídeos. Mas em jogos como esse, às vezes foge do nosso controle. Então, sinto muito. Espero não falar muita coisa errada. Mas deve escapar alguma coisa, tá? Não sejamos hipócritas. De vez em quando sai palavrão. E que outro não é por mal. Vamos ao jogo. Socorro. Consiste em a gente pular isso aqui. Até aqui, tudo bem. Um. Não. Vamos lá. Pula, Júnior. Te coordena. Pum, pum, pum. Beleza. Pulei. 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 Não pulei. Ai, ai, ai. Pula. Pula. Concentra. Foco, foco. Foco. Pula. Pula. Pula, pula. Quadradinho. Calma. Mirelle tá lá no quarto rindo. Ela não vai vir aqui, que ela recém acordou. Ela deve tá com uma cara de sono. Mas ela tá lá só rindo. Depois... Gente, olha só. Mostrem pra ela... Calma, calma. Mostra daqui a pouco. Mostra que vocês querem ver a Mirelle jogando. Que eu sei que ela não vai conseguir jogar. Quase. Peçam nos comentários. Dê like. Hashtag joga Mirelle. Eu quero ver a Mirelle jogando Geometry Dash também. Porque quando eu jogo no celular, quando a gente tava lá essa semana, ela só tava risada. Tá, Junior. Sem falar muito. Concentra no jogo. Concentra no jogo. Concentra. Esse... Tá, é o outro que eu tenho que parar de pular um antes. Calma. Calma. Não pula no último, tá? Tá, agora é na vizinha. Na vizinha, na vizinha, na vizinha. Tranquilo, Junior. Vou, né? Então, na vizinha, bem tranquilo. Se bem que pode parecer complicado, mas eu nunca joguei Flap Bud, tá? Mas aqui, a na vizinha vai até pousar. Ó, aê, pousou. Aqui... Opa, tinha uma moeda. Aqui tem uma parte muito cretina. Que é um troço que... Que tem... Três espinhos. Ali. Ali que eu morro. Ali que eu morro. Vamos. Vamos. Tu jogou isso aqui na semana. Tu se lembra como é. Tu se lembra como é. Isso que falam que as primeiras fases são fáceis. Isso aqui é fácil? Na vizinha, na vizinha, na vizinha, na vizinha, voa, voa, na vizinha, voa, voa, na vizinha, galvão, filma eu morrendo. Na vizinha, na vizinha, na vizinha, na vizinha, na vizinha, na vizinha. Voa, voa, na vizinha. Voa, voa, na vizinha. Essa hashtag de hoje, gente. Voa, voa, na vizinha. A hashtag de hoje joga a Mirelle. Boa, boa, boa sorte. Cara, vou posar, posei. Vamos lá. Ah, tem que ir por baixo pegar a moeda. Vamos lá. Três. Três. Pulei, 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 pulei. Pulei, pulei, pulei. A de três é difícil e eu consegui pular. Eu consegui pular a de três, eu consegui pular a de três. Tá, vamos lá. Ah, tem moeda em cima. Como é que vai que é a moeda em cima? Três. Pulei de novo. Oitenta por... Não, não morre, não morre, não morre. Quase, quase. Vamos lá. O problema, o jogo não é difícil. É que a fase é tão longa que até chega na hora, tu esquece do resto. Tem que ficar compenetrado e não pode ficar falando toda hora, né? Mas, ah, não, o último não. Na vizinha, na vizinha, na vizinha de boa, na vizinha de boa. Olha lá, na vizinha, na vizinha, na vizinha. É com a gente, é com a gente, até aqui, é tranquilo. O problema é aqueles negócios de três. Vamos pousar, ó, pulei. Um, dois, por baixo. Moeda! Tá. Vamos lá. Quase. 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 Vamos lá, vamos lá, Junior. Vamos. Desce. Vamos. Tu consegue. Tu consegue. Passei. Passei. Mais, mais na vizinha, mais na vizinha, mais na vizinha. Não, não, não. Vai, vai, Junior, tu consegue. Junior, na vizinha, na vizinha, tranquilo. Na vizinha, tranquilo. Passei. Uou, consegui. Quase um tá feita. Quase um tá feita. Quase um tá feita. Uma estrela. Viu, Mirelle? Ganhei estrela, Mirelle. É uma, mas é uma estrela. Mas é uma estrela. Dezessete tentativas. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas pelo menos, consegui passar. Gente, é um vídeo de teste. Espero não passar muita raiva nisso. Espero que não seja muito demorado pra editar. Mas se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter e Google Plus. Estão aí pra ajudar na divulgação. Vocês fazendo isso, vocês vão estar levando esse vídeo a mais pessoas. Amigos de vocês também vão estar assistindo. E quem sabe, se inscrevendo no canal, conhecendo o canal, curtindo os nossos vídeos também. A gente tá crescendo bastante com esses compartilhamentos e likes que vocês estão dando. E a gente gosta sempre de agradecer muito a isso. Obrigado mesmo, gente. Eu vou tentar treinar um pouquinho pra fase 2. Ou não, não sei o que vai ser melhor. Eu acho que eu vou fazer sem treinar. Porque eu joguei um pedaço. Eu não tinha passado ainda, tá? Eu tava quase no final, mas eu morria naqueles de 3 quando eu tava jogando no celular. Então é tudo novidade. Eu vi algumas coisas do vídeo do Nofaxo. Eu vi algumas coisas do vídeo do Bdoubleo. Então, alguma coisa eu sei, mas eu não tenho nem ideia do que me aguarda. Espero que não seja algo muito cabuloso. Mas, vamos ver o que vai nos aguardar na fase 2 desse jogo. Tá, gente? Por hoje era isso. Então, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorita sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.